rapaziada, a gente já tá aqui na garagem, não tem ninguém aqui, olha quem tá aqui ó, o faloso lá da Laica, mano, vamos puxar a moto aqui pra trás, segura a câmera aí, vamos tirar ela, tem alguém aí? não, deixa eu vim pra luz aqui, mano, eu acho que sem modagem, o elevador deve ser tipo isso aqui ó, aí nós vai ter que fazer o que? levantar a frase aí, eu não sei como que eu vim mais direito ainda, mas nós vai ter que dar um jeito, porque se algum morador, imagina a seguinte cena, três idiotas e uma moto com todo o elevador, você tá na sua casa tranquilo, você chama o elevador, o elevador para do seu andar, você abre, tem uma moto, mano, uma moto, mano, vai dar certo, a gente vai cobrir ela com essa porra aqui pra dar menos bala e Mano, seja o que Deus quiser, tá ligado? Vamos ver o que vai dar. Tá vindo alguém? Não mozinou? Não, tá subindo. Nossa, tem que ter muito like esse vídeo, tanto que não está demorando, cara, perdeu a cadeia, perdeu a cadeia. Você não vai pegar nada aí? Não, pegou. Olha o escape. Deu já? Vai ter que parar aqui. Vai ter que parar aqui. Puts, consegue ir pro outro lado? Eu vou começar a levantar ela. Aqui não aguenta pegar, não. Não, nem foi não. Aguenta mesmo? O chassi dela vai até ir atrás. O problema é eu segurar a porta e levantar a moto. Seguro o freio. Segurou o freio? Tô no máximo aqui. Ai, calma. Ai, não tem espaço aqui. Viu? Já não. Deu quase. Girela, girela. Pra onde? Pra cá. Não passa? Não passa? Não deu, mano. Mas tem que deixar mais pra trás, mas agora eu peguei as metas segurando aqui atrás. Então vai, desce ela devagarzinho, cuidado com o escape. Não, beleza. Tô sentindo que agora vai. Agora vai. Já tá mais pra trás. Já tá mais pra trás. Três mais. Não, mano. Precaução, pô. Confia, senão não vai caber nada. Três mais. Três mais. Vai, vai, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho pra trás. Vai, só pra ele parar e encheu o saco. Vai. Foi. Pronto. Ele não encheu nada. Vambora. Mano, tá muito pra trás, eu acho. Três e... Calma. Poxa, por que ela tá aí não, mano? A gente tá cansado, né? É, filho. Levantou cinco vezes já a mão. Dois, três e vai. Vai. Assim eu tô se fuzendo. Meu, meu, tô sozinho. Agora deu. Agora deu, deu. Deu sim, deu sim. Deu sim. Calma, calma, calma. Vira ela um pouco. Vira ela um pouco pra cá, assim, ó. Isso. Agora vai. Deu? Um pouco no elevador. Vê se fechar. Puxa, puxa, puxa. Não, calma, vida. Ela tá me encoxando. Vai dar, vai dar. Meu Deus! Aperta pra abrir a porta aí do seu lado, atrás de você. Pera aí. Embaixo. Vai virar mais, virar mais. Por porquê? Agora vai. Agora foi. Nossa! Fudeu, fudeu. Não, agora é mais fácil também. Calma, calma. Eu tô sem máscara? Eu tô sem máscara. Eu tô sem máscara. Aperta o botão. Peraí que tá ocupado. Mano. Eu pensei que o B.O. ia dar porque eu tava sem máscara. O B.O. é a máscara. Peraí que tá ocupado. Ah, não. Tão sem máscara, a moto. Seu pai já deve tá sabendo. Seu pai já deve tá sabendo. Não é o 7 ainda? Você apertou 500 botões, né? Deixa assim, deixa assim. Ela não abre. Abra portam a costa. Abra portam a costa. Abra portam a costa. Baixinho, baixinho. Calma. Vai, vai, vai Tem que puxar a traseira dela pra cá Segura aqui, gente Pra cá A traseira dela é dessa montanha Põe o pezinho, põe o pezinho Deixa eu te contar a campanhinha Peraí, peraí Eu sei É pegadinha, a gente trouxe a moto pro sétimo andar Agora a gente vai colocar ela pra dentro Tira aí esses bagulho aí, filma aí, filma aí Como é que eu vou pôr pra dentro Empurra eu aí, mano Espera aí, espera Espera aí que eu vou manobrar direito Aí ó, eu ainda pedi pra encapar o elevador Espera Calma, calma Espera aí que eu vou puxar o traseiro dela pra cá Não, pai, você tá virando ela pra esquerda É pra esquerda, pra esquerda Tá bom, tá bom sim Leva ela na sala, ó Tá filmando, graça? Tô, tô filmando Amanhã é? Amanhã não tá Amanhã não tá? Tira a pet da frente aí, eu tô segurando Pode soltar Segura e tira a pet aí Vou trazer um quarto do lado Mas que cara Tá filmando Tá filmando? Mano, o dia que eu trouxe uma moto pra dentro de casa Do sétimo andar Agora você tá fazendo aquelas fotos Tipo, a moto Aí ó Você não falou pra eu pensar em outra coisa pra gravar? Tá aí Eu trouxe a moto pra cima Tá aqui Espera Mano, conseguimos Conseguimos Bom, rapaziada Depois de muito trabalho Conseguimos trazer a moto aqui pra casa Dá uma olhada aqui na visão Que coisa bizarra e inesperada, mano Tem uma moto na minha varanda Não é? A gente não vê isso todo dia Bora pra uma mini trilha Com pneu Com pneu de pista Pneu liso Tava fechada a gasolina A gasolina tava fechada Simbora Simbora Vamos lá Ai работai Muitam Tava fechada Tava fechada Se inscreva no canal. 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 E aí